É cachorro, tamo gravando Cê liga no tamanho da ladeira, moleque Só que não vai subir, não vai subir ela não Eu costumo entregar pits ali em cima Ali, ó, umas casas ali Pra cima ali, né Só que não vai pro outro lado, tio Deixa eu muquear o fonezinho direitinho aqui Pra não dar B.O., pra não dar Xabu, né não? Fala aí Vê se tá Certinho aqui, ó, tá aparecendo É, então Não pode aparecer não, carai Tá Deixar mucosado o fone de ouvido Que Falar no celular Os caras da multa falando Os caras te ver com fone de ouvido, eles te dão multa falando no celular Já me comentaram aí E eu sei, né Eu conheço essa lei Que você pode usar fone de ouvido de um lado Mas o guarda nunca entende isso Eles não querem nem saber não Eles botam pra fuder mesmo Deixa eu botar aqui o endereço Isso é histórico Tem que voltar lá Só que antes eu queria passar ali e mostrar uma coisa pra vocês Procurar histórico Aqui, ó Eu marquei até um pininho no lugar Ai caramba Coloquei errado Procurar histórico Aqui, isso aqui Aí sim Aqui eu vou passar num lugar e continuar até o outro Vamos ver como é que é o bang aqui Estamos aí, estamos aí Estamos em... Calma tio Tá olhando feio pra mim Porque você vem jogando o carro pra cima Sem dar seta Sem porra nenhuma No monte dessas ruas aqui Tudo complicada Tudo bem que eu também não tô dando seta Só que eu não tô precisando avisar ninguém aqui, ó Não tem ninguém pra trás de mim Não tem ninguém pra frente Vamos passar ali que eu queria... Vamos ver Tinha um... Tinha uma combosa ali, mano Uma jarrinha 1900 espingarda de pedra E eu queria mostrar ela Queria filmar ela Eu vim aí fazer um trampinho Trazer um... Um recibo de vale transporte Pro camarada assinar E eu levar de volta pro cliente lá Pro pet center E... Só que... O cara não tá, mano O cara saiu, tá ligado? O cara teve que sair de urgência aí, mano E... E... E pelo jeito eu vim assinar um recibo aí De vale transporte Porque aí o cara arrumou um emprego novo, né? E eu acho que devem ter depositado dinheiro na conta dele Tem que assinar um recibo E isso daí não é... Né, meu? Empresa é foda! Né? A empresa pra ela pegar a birra do cara É rapidinho, né, velho? O cara... O cara me cata e me sai, velho Tudo bem que é uma urgência, né? Como se diz, né? Aqui, ó Vamos ver se ela tá ali Já saiu, mano Não tá mais, ó Caralho Os caras saiu, mano Tava aqui nessa esquina aqui A jarrinha É até fechado Não dá nem pra ver, ó Cara, tava dentro desses... Foi portão aí, ó Pois é, né, cachorro É isso aí Vamos aí, então Não tem, não tem Devia ter filmado na hora de vir Mas não ia ficar legal o videozinho Filmar só a Kombi e sair fora Não A gente gosta de variedade Era uma jarrinha verde da placa preta, moleque Placa preta, moleque Raridade de sissíssima Mas... Não deu Então vamos embora, olha Vamos embora Onde nós estamos aqui Já você vê, né? Eu entrego pizza nesse lugar aqui Mas mesmo assim eu me perco Me perco legal, velho É um bairro Que a gente entrega pizza num... Num raio Quilométrico muito grande, cara Aqui eu já sei onde eu tô Aqui se... Se continuar subindo aqui Sai lá na caixa d'água Lá no funk Sai no fluxo da caixa d'água Do Cangaíba Mas ela não vai pra lá Eu acho que é isso, né? Se eu não me engano é isso mesmo Vamos que vamos Como eu tava dizendo, né, meu? O cara arruma um emprego, mano É Assim, né, velho? Tô torcendo pra que nada de mal aconteça com o cara Mas no meu ponto de vista Hoje em dia com... Com o celular, com tudo, né, meu? Eu tenho o telefone da mulher aqui Eu liguei, falei com ela Avisei que o cara não tava Ele poderia muito bem ter ligado Falado, ó Não manda o motoboy, não Porque eu tô saindo aqui Que eu tô com uma urgência aqui E na volta Ele saiu Ele foi lá em Santo Amaro Lá na Zona Sul Nós estamos na Zona Leste E eu vou lá em Santo Amaro Resolver um negócio de urgência Que eu vou ter que sair aqui Que não tem jeito Tem que ser eu Não importa, né, velho? Vai socorrer as tartarugas lá na Guarapiranga Não sei O que que ele foi fazer Que a represa tá secando E as tartarugas tão morrendo Não sei É... É... Olha Não manda o motoboy, não Que eu vou... Eu vou aqui Eu vou lá socorrer as tartarugas lá na Guarapiranga Lá E quando eu voltar É... E quando eu voltar Eu passo aí É... E assino Pronto Tá resolvido, velho Horário comercial A mãe dele falou Que até umas 3 horas Ele tá de volta Eu duvido Duvido? Ele foi de ônibus De metrô, né Daqui pra Santo Amaro De transporte público Agora são Uma... Uma hora Uma e cinco Ele vai tá lá Duas horas Ele vai tá aqui De volta Lá pras quatro e meia Dependendo do que ele tiver Pra resolver Olha os caras Tão mexendo na linha do trem E pãs E pãos É... O negócio é louco aqui, titio É... Seis minutinhos de vídeo Vambora, mano Vambora, vambora Dá pra ir? Vambora, vambora Não moscando, não Vim... Tem uma viatura ali Mas é civil Civil não multa Desse jeito que é, cachorro Só tem que ficar ligeiro Colocar uns radares novos Aqui É, moleque Olha o radar Bate a foto de frente Não dá nada Esses dias aí Comentaram no vídeo No vídeo que eu tô lá As primeiras impressões Sobre a vela Iridium Que o cara Que eu encostei no posto O cara contou Com uma piada Sem graça pra mim O cara é gente boa Mas a piada foi assim Teve um maninho Que comentou aí Que talvez Eu tenha tomado a multa Aquele radar Bate a foto de frente Passa ali todo dia Não dá nada Por isso que não é Passa acelerando mesmo Ah, daquele jeito É, mas é, mano Estamos aí Avenida Cisibero Daquele jeito Cachorro É, moleque doido São os chavões Os bordões Do Matoca Blog Matoca Blog Gravando e trocando ideia Com assunto aleatório Cantinho de lombada Uou Olha os arrombados Colocaram tartaruga No, é, no canto da lombada Filho da puta Sacanagem Puta falta de sacanagem Mano Ah, vai se fuder Mano Vai tomar no cu Caralho Pra que fazer isso Filhos das puta Eita Avenidão na boa De acelerar E aqui tem tartaruga No canto da lombada Não, né Vamos passar então Daquele jeito Nunca passe no canto da lombada Tombando a moto Passa com a moto reta Tomba o corpo Tipo Tomba o corpo E E E passa com a moto reta Se tiver sujeira Pelo menos a moto reta Ela segura mais É arriscado? É arriscado Né O certo é passar na lombada É Aí gente É tudo maluco, né Eu já tava vendo um vídeo Do tiozão O tiozão Pra entregar a moto Do Fabinho Da Hornet Lá O radarzinho Aqui, ó E o Ah, vocês Já peraí Mudando de pato pra ganso Vocês lembram desse lugar aqui? Né Deixa eu ver se não tem Nenhuma twister vermelha Vindo com os caras, né Aqui, ó Onde o Anderson Mangai Foi assaltado O cara tava aqui No farol aqui Enfiou bala No vacilão Que foi roubar o O Mangai É, foi aqui a cena Os caras já iam sair pra cá Com a Hornet Iam pra dentro da favela, né No mínimo os caras É daqui mesmo Nada contra quem é da favela Lógico que não Nós é da favela também Né Mas nós sabe que tem uns bolos podres Né, tio A favela tem muita gente Trabalhadora Não dá pra generalizar Mas que os caras é daí Eles é Pode ter certeza Ah Se não Com aquela cara deles ali Sem capacete De chinelo Eu sou o bozo É, aqui desse lado aqui É Guarulhos, moleque Vamos aí Eu quero passar você, mano Opa Desse jeito que é, cachorro Eu vou parar esse videozinho aqui Pra ele não ficar muito longo Porque eu já gravei um video De meia hora hoje Em homenagem A minha digníssima esposa Né E pra gente ter esse video aí Pra ter essa ideia legal Aí, sadia Bacana mesmo Legal mesmo Pra nós trocar, né, tio Dez minutos de video Tá bom Tá bom Tá bom É, nós Tamo junto, cachorro Senão fica difícil Fazer os uploads É Vamos que vamos Tamo junto Até o próximo video Pera aí Pera aí Ah, senti dez É, motoca Vamos ver Vamos ver quanto Que essa bichaca Que bate Vamos ver Ah, não vai dar não Trânsito à frente Não dá pra acelerar não Tentar top speed Na reta aqui não, mano É, mas já tamo a centi e vinte Ó, cachorro Olha lá É, daquele jeito, hein É Ela dá Centi e trinta na reta, hein Já consegui, hein Só que eu não tava gravando, hein É Centi e vinte e três Centi e vinte e dois Olha lá Vai mais Ela vai mais Ela vai mais Ela vai mais Olha lá Nós buscando a carburada Olha lá Vamos buscar a carburada, cachorro Buscando a carburada, cachorro Sumemos Olha o motoca de K3 na cabeça É nóis Sumemos Olha lá É pau na carburada Ah, moleque Segura o bonde Ele tá vindo Olha quem disse que ele aguenta Ele não aguenta Olha 2014 Olha 2014, 2014 Mas isso aí não tem pique de rachador, não Mas tá vindo babando na bota Ele olhando o retrovisor já Uau Daquele jeito, moleque Olha lá O carinha da carburada Ele quer buscar, ó Ah Não consegui 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 Ah Ah Moleque Não deu Não deu, não deu, não deu Pra você Olha lá Você É nóis Aqui é Pazer 150 Iride uma vela, moleque Vai segurando Já perdeu de vista Sinto muito, mas eu tenho que partir 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 Temos que sair porque acabou a pista pra moto Moto daqui pra frente na marginal é proibido Vamos sair, proibido motocicleta, saída A motinha proibida lá Se for de moto daí pra frente é multa, moleque Multa, multa Até o próximo vídeo, é nóis, caralho Deixa aquele like favorito que ajuda o canal pra caralho Divulga pra caralho mesmo É nóis Até o próximo vídeo, calchão Uhul Uhul Uhul